é bom galera tiramos a bomba d'água aqui a gente não filmou o pessoal porque a luz aqui tá muito ruim não ia dar para colocar a câmera lá em frente mas aqui eu vou mostrar para vocês aqui ó olha como é que essa bomba d'água tá ruim e ela começou a correr aqui ó vem aqui ó e isso meio que dá uma infiltração de água certo esses pedaços aqui de metal aqui vai corroendo vai contaminando a água certo ele tá com a folga com a folga bem grande aqui nos rolamentos tudo mais fazendo muito barulho mas é uma bomba d'água que foi usada cinco anos anos ela foi trocada aliás um pouco mais foi trocar 2015 então estamos trocando ela de novo agora o outro tá até tranquilo né aqui ó mas por que pessoal porque nos últimos três anos a gente rodou fizemos limpeza rodamos só com aditivo então ela durou um pouco mais certo essa aqui é a nova então eu creio que essa nova agora como a gente vai usar só aditivo lavador vai durar bem mais não vai ser bacana certo é só isso que a gente vai fazer de a gente vai limpar aqui se esse essa polia aqui tá pessoal fugiu a palavra aqui ó tá toda encrespada de um pedaço de correr né a gente teve um problema com a correia foi trocada recentemente só que ele dentro do motor é difícil a gente ver isso atrapalha a correia girar tá pessoal então a gente vai limpar trocar ela aqui agora para a gente poder montar a bomba no lugar certo é basicamente pessoal para poder tirar bom precisa de uma chave 8 cachimbo 8 certo aqui tá bem mais fácil bem mais acessível tá pessoal mexer se tivesse o cabeçote aqui tivesse né o suporte dá muito mais trabalho né mas como aqui o espaço tá mais tranquilo mais fácil certo só não trocar o kit corrente também tá então tá aqui ó uma guia do lado aqui a outra tá aqui tá quebrado a pessoa tá vendo então isso aqui também tava fazendo um barulho danado e clara correta a corrente estava trabalhando folgado é pessoal então isso atrapalha o desempenho do carro certo então é isso né por hora agora a gente vai ver se consegue já botar a volatermostática no cabeçote a nova e já tirar aquelas mangueiras aí da velha para poder tirar o sensor de temperatura que tá lá em cima e botar na carcaça nova bom galera você já viram como é que tava a bomba d'água agora agora a gente tá aqui é limpando aqui a casinha dela certo basicamente pessoal para você poder trocar essa bomba d'água é precisa necessariamente tirar o suporte lateral do motor certo necessariamente aqui o cabeçote tá fora mas não precisa tirar o cabeçote certo e soltar a polia que eu mostrei para vocês a gente limpando ela né e soltar a bomba né ela é bem fácil de soltar ela não gruda tá e olha que aqui tinha um pouquinho de cola a gente vai botar um pouquinho para poder né ter essa vedação em 100% certo a gente deu uma pequena descarbonizada aqui nos pistões aqui tá pessoal a gente não vai gastar muito tempo nisso pessoal porque a gente roda muito com gasolina e vai carbonizar de novo do mesmo jeito então tirou só o excesso aqui de carbonização verificamos aqui as camisas as camisas estão lisinhas e tudo mais é muito a gente pode ter a dúvida mas você descarbonizou e tal você vai contaminar o óleo né com K80 e tal desgripante ou até mesmo descarbonizante que a gente usou aqui um descarbonizante pessoal a gente não vai andar com esse óleo tá aí você tá tudo sangrado lá para baixo a gente vai escorrer esse óleo aí a gente vai colocar um óleo novo nós vamos rodar mais ou menos uns mil quilômetros e vamos trocar o óleo de novo beleza pessoal então é isso beleza vamos montar agora a bomba d'água certo né a válvula termostática nós já botamos no cabeçote basicamente pessoal quando o cabeçote tá no lugar é só soltar realmente aqui nessa lateral aqui não precisa não tem nenhum segredo para poder soltar essa válvula termostática é muito simples soltar certo não precisa desmontar nada tirar calço nada é só tirar o filtro de ar aqui e é soltar lavar o termostático que é bem fácil acesso dela beleza então bora lá bom galera aplicamos a cola certo é uma quantidade bem pequena tá pessoal só para poder dar um reforço na junta aquela cola que eu mostrei para vocês nós vamos por agora que a bomba d'água no lugar aqui tá meio escuro pessoal e ver se eu consegui iluminar aqui pronto botamos ela no lugar aqui agora é só colocar os parafusos certo aí aquela cola vai dar uma espalhada em volta da junta ali e vai ajudar a evitar qualquer tipo de vazamento de água aí aqui beleza nós vamos apertar ela aqui é bom galera bomba d'água no lugar parafusada né fazendo o aperto o aperto bem equilibrado entre os três parafusos a gente não vai por a polia agora certo pessoal por quê porque se a gente botar polia vai atrapalhar um pouco o acesso que a gente vai ter que ter aqui para tirar a polia do vira brequinha aqui para a gente poder soltar para a gente poder trocar o kit corrente beleza pessoal a gente vai trocar o kit corrente vou mostrar para vocês aqui ó lembra que a nossa a nossa guia aqui da corrente está quebrado então só tem de um lado e aqui fica o lado de cá tá quebrado certo então a gente tem um fiche de corrente contram aqui a junta da tampa de válvula também certo então tá aqui a corrente novinha aqui é o parafuso tensionador aquela guia do lado do tensionador e aqui quebrou que é essa daqui ó ela é branca meio amarelado e aqui também tem a catraquinha que fica lá no vira beleza pessoal e aqui também tem a corrente tem o a aqui que eu vou colocar a traquinha do comando certo então o kit é novinho completo certo da indisa certo e a gente vai montar nesse kit aí e eu vou mostrar para vocês aqui um detalhe que importante aqui pessoal e isso aqui já vai ficar para outro vídeo para a segunda parte certo mas vou mostrar para vocês a gente vai tirar a polia do vira e soltar os parafusos aqui dessa capa para poder também soltar o cárter lá embaixo mas para soltar o cárter pessoal eu tenho que botar o cabeçote tem que apertar o cabeçote certo e o cabeçote botar no suporte que eu vou ter que dar uma soltadinha ali no comando e o motor está apoiado no macaco então não tem como soltar o cárter com o macaco apoiado no carro certo então tem que prender aqui em cima beleza mas a tampa de válvula pessoal a gente vai pôr só depois que trocar o kit corrente né que aí a gente vai prender a catraca na polia certo ali no comando que a catraca polia né e aí finalmente vai poder botar no ponto e fechar a tampa de válvula e aí o carro vai estar aí nós vamos prender coletor de admissão coletor de escape tudo mais beleza então acompanha essas partes aí e vamos continuar essa parte do kit corrente aí e o cabeçote vai ficar próximo vídeo e aí Se inscreva no canal.